O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, vai fazer parte de um evento internacional da NASA para observação da Lua. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que tem todos os detalhes, né, Bia? Conta pra gente como é que vai ser essa observação. Boa noite. Boa noite, Gizá. Boa noite pra todo mundo que nos acompanha. Gizá, a caminhada noturna é em comemoração à noite internacional de observação da Lua, que vai ser realizada no próximo sábado, dia 14 de setembro, no Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, a partir das seis da tarde. Aí, durante o evento, o público vai ser conduzido por profissionais que vão falar mais sobre a Lua e também a importância da Lua aqui para o planeta Terra. E também vai ter exposição de meteoritos lunares. Além da caminhada, Gizá, os participantes vão ter a oportunidade de visualizar a Lua com a ajuda de telescópios, a partir de telescópios. Aí você que sempre teve curiosidade para ver como a Lua é de pertinho, essa é a sua chance. Já aqui, com os telescópios, vai ser possível observar em detalhes as crateras e também os mares lunares. E, além disso, Gizá, ao final do evento, cada participante vai receber um certificado emitido diretamente pela NASA e com o selo do Parque Vila Velha. Muito chique, não é mesmo, Gizá? Então, fica aí o nosso convite para todos que são apaixonados pelo universo, que querem se aprofundar no estudo da astronomia para esse evento, que vai ser realizado no próximo sábado, em Vila Velha, de observação da Lua. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas antecipadamente pelo site, parquevilavelha.com.br. Então, fica aí o nosso convite para todo mundo que é apaixonado pelo universo. Gizá! Tá certo! Obrigada pelas informações, Bia. E aí Obrigado.